A Restauração está no ar Vem marcando um novo tempo Venha participar Se organize agora Fique em boa companhia Em sua casa ou no trabalho Estamos juntos todo dia Vem fazer a diferença Essa rádio te convida Deixe a Restauração entrar Em sua vida e no seu lar Levando a palavra Esse é o nosso compromisso Fregando sempre a verdade Ganhando almas pra Cristo Então venha restaurar Venha louvar Venha participar Vamos juntos caminhar Então venha restaurar Venha louvar Venha participar Restauração está no ar Queremos fazer um convite muito especial Para você neste momento Queremos convidá-lo a participar dos cultos Na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos número trezentos e doze Aqui no centro da cidade de Porto Alegre Os dias de culto são Segunda-feira culto de libertação às quinze horas Nas terças-feiras o culto de ensinamento e doutrina Às dezenove horas e trinta minutos Nas quartas-feiras nove da manhã A consagração da União Feminina Com um culto às onze e trinta E um outro culto às quatorze horas e trinta minutos A consagração da União Feminina Encerra às dezesseis e trinta Quinta-feira Culto da União Feminina Da sede internacional às quinze horas E à noite também temos às dezenove e trinta Um culto de cura divina e libertação Sexta-feira também culto à tarde às quinze horas Sábados começam a consagração para toda a congregação A partir das nove da manhã com encerramento às dezessete horas E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica E à noite às dezenove e trinta Um grande culto a cargo da juventude No domingo nós temos também a escola bíblica dominical A partir das dezessete horas e trinta minutos E à noite dezenove e trinta Um grande culto público De salvação, cura divina e milagres Você é muito bem-vindo em nosso meio Venha e traga a sua família Livraria Ramo da Videira A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora Da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008 É responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos Além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma Divulguem a fé cristã Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações E também em outras instituições evangélicas É produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração Que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre Conheça nosso catálogo acessando o nosso site Ramo da Videira ponto com ponto BR Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp Código de área 51 982 641450 Ramo da Videira Nosso objetivo é abençoar a sua vida Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade De Deus Aleluia Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Sei que és meu Pai Que amigo és Vivo Na bondade De Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Eu cantarei Eu cantarei Na bondade De Deus Aleluia 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 Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Que me guia em meio ao fogo Eu cantarei Tua vontade Viver Tua vontade Tua vontade Me seguirá Me seguirá Tua vontade Me seguirá Me seguirá Tua vontade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua vontade me seguirá Me seguirá Senhor És fiel em todo o tempo Você pode glorificar ao Senhor Pela sua fidelidade Mesmo nós sendo infiéis O Senhor continua fiel Continua bom E tem feito tantas coisas Pelas nossas vidas Eu cantarei Na vontade de ter Aleluia Adore ao Senhor És fiel em todo o tempo Aleluia Aleluia Em todo o tempo Tu és tão calmo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Da vontade de Deus Eu cantarei Da vontade de Deus Eu cantarei Da vontade de Deus Fecha os teus olhos aí Fecha os teus olhos És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Diga pra Deus És fiel É uma forma de você agradecer a Deus És fiel em todo o tempo Deus tem sido fiel contigo, aleluia Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Por amar, cantar, avagar, avagar, avagar És fiel em todo o tempo Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Nós te agradecemos, Senhor És fiel em todo o tempo Eu cantarei Eu cantarei Da bondade De Deus Levante a tua mão pro céu És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Aleluia Você pode ficar em todo o tempo Você pode ficar em pé Dizendo que Ele é fiel Em todo o tempo Deus Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Por amar, cantar, avagar És fiel em todo o tempo Aleluia Em todo o tempo Tu és tão, tão, tão bom No livro de Romanos Capítulo 12 Nós vamos ler todo o capítulo Hoje vai ser um sermão diferente Do que normalmente Nós costumamos pregar aqui Pregamos sempre uma mensagem Um sermão temático Hoje nós vamos Nos debruçar Sobre um capítulo da Bíblia Vamos expor Este capítulo E as verdades Que estão contidas No capítulo 12 De Romanos Vamos ler A palavra de Deus Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável E perfeita vontade de Deus Porque pela graça Que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Porque assim como num corpo Temos muitos membros Mas nem todos os membros Têm a mesma função Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dada Se profecia Seja segundo a proporção da fé Se ministério Dediquemo-nos ao ministério Ou o que ensina Esmere-se no fazê-lo Ou o que exorta Faça-o com dedicação O que contribui Com liberalidade O que preside Com diligência Quem exerce misericórdia Com alegria O amor seja sem hipocrisia Na oração perseverantes Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades Dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai E não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos Condescendei com o que é humilde Não sejais sábios Aos vossos próprios olhos Não torneis a ninguém Mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem Perante todos os homens Se possível Quanto depender de vós Tem de paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos Amados Mas dai lugar a ira Porque está escrito A mim pertence a vingança Eu é que retribuirei Diz o Senhor Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás Brasas vivas Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Amém Glória a Deus Meus amados A palavra de Deus aqui Está falando em Romanos Um assunto Que é de extrema importância Porque ele faz parte Dos dois maiores mandamentos Que resume toda a lei de Deus Para o ser humano Que o primeiro é Amarás o Senhor teu Deus Acima de todas as coisas E o segundo é Amarás ao teu próximo Como a ti mesmo Antes de nós começarmos a falar Sobre este capítulo Eu gostaria de chamar a atenção Dos irmãos Para a Bíblia Olhem para a Bíblia Vocês vão ver Que tem Pelo menos na minha versão Aqui tem três títulos Lá No versículo primeiro Tem a nova vida Depois tem No versículo 3 O devido uso dos dons espirituais Depois tem Lá no versículo 9 As virtudes recomendadas Tem esses títulos aí Na Bíblia de vocês Ou não tem? Tem? Muito bem Então eu quero explicar Para vocês uma coisa Irmãos Quando a Bíblia foi escrita Na Bíblia original Não havia nem capítulos E nem versículos Somente depois do ano 1000 Lá por 1200 Que foi Dividida a Bíblia Em capítulos e versículos Para facilitar A localização Para que a gente possa dizer Lá em Romanos 12 Para as pessoas irem Senão vai ficar difícil As pessoas acharem Um ponto específico Da Bíblia Então a Bíblia foi dividida Em capítulos e versículos Cada livro Depois mais tarde Conforme as versões Iam sendo traduzidas Para as diversas línguas Então os tradutores Eles Para facilitar A localização dos assuntos Eles então Colocam estes títulos Então Quando a gente lê a Bíblia A gente nunca deve ler Esses títulos Porque esses títulos Não são parte da Bíblia Por isso eles estão Em negrito E em itálico Então isso não está Na Bíblia original Nem os capítulos Nem os numerozinhos E nem esses títulos Existiam Ou existem Nos manuscritos originais Por que eu estou Dizendo isso Por que Muitas vezes Estes capítulos E versículos Que foram feitos Para facilitar A leitura da Bíblia Eles acabam Atrapalhando Em algum aspecto Por que Porque a pessoa Lê um capítulo E acha que aquilo ali É uma coisa isolada Ou a pessoa lê Do versículo primeiro Até o dois E acha que Terminou ali Tem até uma separação Entre o versículo dois E o versículo três E as pessoas Se limitam Naquilo ali E acabam Não lendo tudo Então Temos que ter este cuidado Saindo um pouco Fora do assunto De hoje Aproveitando Esse parêntese Também eu gostaria Que os irmãos Tivessem muito cuidado Com as versões Da Bíblia Cuide muito Para comprar Uma Bíblia Ali na nossa Livraria Nós só Admitimos Bíblias Que tenham Cuidado Na tradução Por que Porque A Bíblia Toda a tradução Não somente A tradução da Bíblia Toda e qualquer tradução Ela depende Também De uma Interpretação Da língua Que está sendo traduzida Então Vamos dar um exemplo Imagine só Uma pessoa Traduzindo Do português Para o inglês E Um discurso De um político Que diz o seguinte Que o fulano De tal É melancia Então no Brasil Melancia É alguém Que não tem Uma posição definida Que é verde Por dentro Por fora E vermelho Por dentro Então aqui tem Um sentido Melancia É uma melancia A gente sabe Que é melancia Mas se a pessoa Traduz para o inglês Dizendo Que é Um Watermelon Que é melancia Em inglês As pessoas não vão entender Será que é uma fruta Essa pessoa Então Quando a pessoa Traduz A pessoa Ele traduz A ideia Ele tem Que procurar Então Traduzir Uma ideia Descobrir Exatamente Aquela ideia E traduzir Aquela ideia Mudando o menos Possível As palavras Que estão Que estão no original Ele só vai mudar A palavra Realmente Quando é impossível Entender o significado Daquela palavra Na língua Para a qual está Sendo vertida A Bíblia Sagrada Então Quando as pessoas Traduziram A Bíblia Numas versões Mais modernas Ao invés De fazer isto De tentar Realmente Traduzir Somente O que está No original E procurar Trazer realmente Aquela ideia As pessoas Procuram Interpretar A Bíblia E são as chamadas Bíblias Parafraseadas Em que as pessoas Procuram expor Com as suas próprias Palavras A ideia que está No original E interpretando Aquela ideia Então essas Bíblias São expúrias São De forma alguma Pode ser Deve ser Adotadas por nós E hoje A Bíblia Que mais faz isto É a Bíblia NVI Nova Versão Internacional Então se você For comprar a Bíblia E ali você Encontrar NVI Nova Versão Internacional Ou NIV New International Version Você não compra Essa Bíblia Se alguém tiver Essa Bíblia Aí Você aposenta Ela Tá Porque É um perigo Isto Outro problema Também É a língua Na linguagem De hoje E as pessoas Também procuram Parafrasear A Bíblia Claro Fica mais fácil As pessoas Entenderem Mas é um perigo Porque ali As pessoas Que fizeram Essa Bíblia Estão colocando A sua ideia Estão interpretando A Bíblia Como se fosse A Bíblia Interpretação Bíblica Não é Bíblia Outro cuidado Que cada um Tem que ter Com a Bíblia Para você Realmente entender A Bíblia O mais puro Possível É quando você Tem uma Bíblia Para leitura Você não Compre Uma Bíblia De estudo Tem essas Bíblias Que tem Umas explicações Aqui embaixo Tem a Bíblia Aqui e a explicação Aqui embaixo É muito perigoso Também Por quê? Porque aquelas Explicações Que estão ali embaixo Não são inspiradas Por Deus Algumas até Podem ser Mas são homens Comuns Não são homens Não são apóstolos Não foram homens Inspirados Que estão Dando a sua ideia No rodapé E aí o que acontece Muitas pessoas Leem a Bíblia E ao mesmo tempo Que estão lendo a Bíblia Já estão lendo As notas de rodapé E aí Depois Aquilo fica gravado Na mente deles E eles acham Que aquilo que eles Leram na nota do rodapé Também estava na Bíblia Então nota de rodapé De Bíblia Não é Bíblia Aquilo ali São qualquer Um teólogo Que editou aquela Bíblia Que acrescenta aquilo Então o conselho Que eu dou Para cada um de vocês É que Ao comprarem uma Bíblia Para ler a Bíblia Para leitura diária Comprem ou A versão atualizada Ou a versão corrigida Ou a versão fiel Uma dessas três aí De preferência Comprem as três E comparem as três Certo? Procurem comprar então Sem notas de rodapé A Bíblia de notas de rodapé É uma Bíblia de estudo É de consulta Você quer estudar um assunto Aí sim Você senta Lê a Bíblia purinha Como essa minha aqui Só tem a Bíblia Não tem mais nada Depois que você lê Aí sim Agora eu vou tentar Ver o que que as pessoas O que que os estudiosos Dizem sobre este versículo Aí sim Aí você vai pesquisar Uma enciclopédia Aí pesquisar Uma Bíblia de estudo Estão compreendendo? Para que você Não Não turbe a tua mente Achando que coisas que Que estão ali Em notas de rodapé São a Bíblia Quanto você entenderam? Amém? Então quanto mais pura A gente ver a Bíblia Melhor Eu sonho um dia Irmãos Eu sonho um dia Que a nossa editora Ramo da Videira Vai ser uma grande editora E eu gostaria De um dia Nós editarmos A Bíblia original Como ela é Sem capítulo Sem versículo Como era No original mesmo Para as pessoas Lerem corrido Todo o livro Amém? Amém Glória a Deus É um sonho que eu tenho Né? Quem sabe um dia A gente edita Essa Bíblia Original O nome Até vai ser Bíblia original Ela tem até o nome Vai ser Bíblia original Sem capítulo Sem versículo Sem título É como realmente Está lá Né? Para que as pessoas Então possam ler A Bíblia corrido Como era lida Na antiguidade Amém Glória a Deus Muito bem Por que eu falei Fiz toda essa volta aí? Porque quando as pessoas Leem o livro de Romanos Chega no capítulo 12 Normalmente Se lê o capítulo 12 E se lê o versículo Primeiro e segundo E se para aí E não se continua Quando o apóstolo Paulo escreveu Aqui Ele não escreveu Com esses versículos Foi direto O texto Era corrido Então Para a gente Absorver Toda a riqueza Do capítulo 12 Nós temos que esquecer Esses títulos aqui Que foram colocados Depois E lê o texto Corrido Certo? Então O que nós vemos? Nós vemos primeiro Que o apóstolo Paulo Está falando aqui A respeito Dos desígnios De Deus E depois Ele entra No assunto Dos relacionamentos Entre as pessoas Então Quando a gente Entender Esse texto Corrido Nós vamos Descobrir Coisas Muito preciosas E é isso Que vamos tentar Descobrir Um pouco Nessa noite Não vamos conseguir Dissecar Todo este capítulo Nessa noite Mas vamos avançando Até O momento Que o tempo Nos permitir Hoje vai ser um culto De estudo mesmo Vamos baixar a cabeça Vamos estudar A palavra de Deus Amém? Vocês querem estudar a palavra? Amém Então vamos estudar a palavra Primeiro Nós vemos Nos versículos Anteriores ao capítulo 12 O apóstolo Paulo Falando a respeito Da profundidade Dos desígnios De Deus E chega no versículo 33 Do capítulo 11 Ele diz assim Ó profundidade Da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento De Deus Quão insondáveis São os seus juízos E quão inescrutáveis Os seus caminhos Quem pois Conheceu A mente do Senhor Ou quem Foi o seu conselheiro Ou quem Primeiro Deu a ele Para que ele Venha a ser restituído Porque dele E por meio dele E para ele São todas as coisas A ele Pois a glória Eternamente Veja Veja irmãos Que Eu diria assim Que crime Que crime Que tem agora Essa divisão De capítulos Não podia ter Essa divisão Aqui Para que as pessoas Entendessem bem o texto Mas se fez Capítulo e versículo Para que as pessoas Pudessem localizar melhor Porque aí ele continua Ele continua dizendo Rogo pois Então Aqui o pois Está demonstrando Que ele está Continuando o assunto O assunto Não terminou ali Só porque tem um amém Com exclamação Não terminou Ele continua Ele diz Olha Como Deus Tem os seus Desígnios Tão grandes Tão profundos Tão maravilhosos Aleluia Como é tão maravilhoso O pensamento de Deus Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso culto Racional E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Então Deus Está dizendo aqui O seguinte Como os meus Pensamentos São tão profundos Como a minha Sabedoria É insondável Como os meus Juízos São inescrutáveis Assim como os meus Caminhos Como o ser humano Não consegue conhecer A minha mente Com a sua própria Capacidade Então eu vos rogo Que apresenteis Os vossos corpos Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Não vos conformeis Com este mundo E transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que vocês Então possam Experimentar A minha vontade Veja como muda Todo o panorama Quando a gente esquece A divisão de capítulo E vai juntando Todos os assuntos Uma coisa Sendo consequência Da outra E agora então Depois de fazer Essa introdução O apóstolo Paulo Agora começa Ele continua o assunto Olha o versículo 3 O versículo 3 Diz Por que Por que Está encordoando O assunto de novo O assunto não terminou Então tem aquela Separação na Bíblia ali Que foi feita Para facilitar Mas de uma certa Forma atrapalha Porque o assunto Não terminou A conjunção Continua dizendo Por que Pela graça Que me foi dada Digo a cada um De vós Ou seja O assunto continua E agora então O apóstolo Paulo Começa a falar Sobre o relacionamento Dos crentes Entre os crentes Entre as pessoas Ele começa a dizer aqui Então Irmão Gilberto Salvador Que para que A gente possa Ter esse relacionamento Uns com os outros Conforme a vontade De Deus Conforme os caminhos De Deus Conforme os inescrutáveis Pensamentos e caminhos De Deus Só existe uma maneira Nós temos que Não nos conformar Com este século E renovar a nossa mente Então veja Enquanto Enquanto Nós tomamos Como parâmetro Este presente século E tornamos Como nosso guia A nossa própria mente Nós não vamos conseguir Ter um relacionamento Saudável Entre os irmãos Por isso Tantos problemas Entre famílias Nas famílias Tantos problemas Entre pessoas Amigas Porque Para que haja Este Relacionamento Sadio Conforme Deus Quer A necessidade Que as pessoas Abram mão Da sua própria Maneira de pensar Que renovem A sua mente E abram mão Também Da maneira De pensar Deste século E agora O apóstolo Paulo Ele fala Em primeiro lugar Sobre Como deve ser O nosso pensamento A respeito De nós mesmos Antes de eu pensar No outro Eu tenho que pensar Em mim mesmo E aqui o apóstolo Paulo Ele fala A respeito De algumas chaves Alguns segredos Para que possamos Ser bons obreiros Deus tem chamado Esta igreja Eu tenho visto Eu tenho sentido Isso Deus tem chamado Esta igreja Para ser uma igreja De sacerdotes Por quê? Porque o plano De Deus Deus tem falado Muito em profecia Conosco O plano de Deus É que esta obra Se estenda Como se estendeu Em nove anos De uma maneira Inacreditável Então hoje Eu estou vendo Irmãos que estão aqui Que daqui a alguns anos Daqui a uns meses Vão estar Quem sabe Em Portugal Vão estar Na Alemanha Vão estar Na África Vão estar Lá Em Guiné Não sei onde Amém? Glória a Deus Então Deus Quer nos preparar Para sermos bons Os obreiros Um obreiro Que não tem Esta sabedoria No relacionamento Tem muitos problemas Uma pessoa Que não tem Esta sabedoria De Deus Vai ter problemas No lar Vai ter problemas No serviço Vai ter problemas Com os vizinhos Tem problema Com os amigos Tem problema Nos departamentos De igreja Deus quer que nós Entremos Para um caminho Conforme a vontade Dele Você tem que Aprender isto Você tem que Renovar a sua mente Aleluia Abrir mão Da sua maneira De pensar as coisas Abrir mão Da maneira Do mundo Pensar as coisas Para que você Então possa Ter este relacionamento Sadio Conforme a vontade De Deus E a primeira coisa Então Que quero vos chamar A atenção É sobre Você mesmo Versículo 3 Porque pela graça Que me foi dada Digo a cada um de vós Que não pense De si mesmo Além Do que convém Começa aí Aqui Se mata Grande parte Dos problemas Este mesmo Pensamento É compartilhado Conosco Mais adiante Glória a Deus Vamos ver aqui Versículo 16 Tende o mesmo sentimento Ter as tuas fraquezas Não ser sábio Nos teus próprios olhos A tendência A tendência As vezes o líder Tem dificuldade De aceitar De aceitar a ideia De aceitar a ideia De um liderado Isso é normal No ser humano Nós temos Essa dificuldade Nós achamos Nós confundimos O fato De aceitar A ideia De outro Muitas vezes Como sendo Como sendo Um O menos preso A nossa capacidade De líder Nossa capacidade Não Não E aqui nós vemos Que Deus fala Por que isto? E Deus diz assim Porque assim como Num só corpo Temos muitos membros Mas nem todos Os membros Têm a mesma função Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo Em Cristo E membros Uns dos outros Então o que Deus Está dizendo aqui? Deus está dizendo Que o pastor Humberto Presidente da igreja Tem uma autoridade Constitida por Deus Mas o fato De eu ser O presidente da igreja O fato De eu ser um pastor O fato de eu orar O fato de eu jejuar O fato de eu ter Contato com Deus É tanta coisa Que alguém pode pensar Ou que eu mesmo Poderia pensar de mim mesmo Por mais santo Que eu seja Por mais contato Com Deus Que eu tenha Por mais que eu busque Ao Senhor Eu continuo fazendo Parte de um corpo E a palavra de Deus Continua dizendo Que nem todos Têm a mesma função Então Deus fez assim Deus fez o corpo assim Glória a Deus Deus fez com que Cada um de nós Dependa do outro Deus fez a igreja De tal maneira Que o pastor Humberto Tem que entender Que Deus pode usar Um membro Que aceitou O Senhor Jesus No mês passado Se batizou No último batismo Esse membro Vai ser usado Por Deus Para me entregar Uma mensagem profética Esse membro Vai ter um sonho Então vai dar um sonho Para ele Mas por que não deu O sonho para mim Porque Deus tem O princípio do corpo Aleluia Glória a Deus Então para eu ter Este bom relacionamento Eu tenho que entender isto Eu não posso Ser orgulhoso Aleluia Eu tenho que entender Que Deus pode usar Qualquer um Eu tenho que entender Que eu faço parte Do corpo Aleluia Bendito seja o nome De Jesus A Bíblia diz Que um certo dia Abraão Abraão Entrou numa furada Grande Porque ouviu a mulher Ouviu Sara Porque ele ouviu Sara Pegou a escrava de Sara Teve com ela um filho Gerou Ismael Ismael foi o pai Dos árabes Que até hoje Os árabes e os judeus Filho do segundo Filho de Abraão Isaac São inimigos até hoje Causou um problema sério Porque ele ouviu a esposa Porém Anos mais tarde 16 anos mais tarde Quando ele tinha entrado Na furada Porque ouviu a esposa De novo a esposa dele Diz Olha Você tem que mandar O Ismael embora O filho da escrava embora E o Abraão pensou Mas que barbaridade Eu entrei nessa enrascada Por causa de uma palavra dela E agora ela quer Que eu mande o meu filho embora Filho não é dela É meu Eu que sei Quanto me dói Agora ela manda O meu filho embora É muito fácil Ela mandar Porque não é dela Não ser das entranhas dela Ser das minhas entranhas Eu entrei nessa furada Por causa dela Agora ela quer me empurrar Uma outra Pior que essa Aí Deus diz assim pra ele Ouve a tua mulher Que coisa né Lá Ou seja Quando não era pra ouvir Aí ele ouviu E agora quando era pra ouvir Ele não queria ouvir Que coisa né Que coisa Por que será que ele ouviu Quando não era pra ouvir E agora E agora Por que será Quando não era pra ouvir Ele ouviu Ele ouviu Bonitona Bonitona Novinha Pega e tem um filho com ela Canivete assim É de Deus Claro Casado com a vovó A vovó disse pra pegar uma nova É de Deus Né É uma verdade Vê que coisa séria Então quando O conselho Quando o conselho Favorece o nosso eu Aí a gente gosta de ouvir Chega o irmão E diz assim pra gente Né Mãe irmão Tive um sonho contigo Tive um sonho Que Deus está te dando Uma Mercedes Pra tua esposa Bebe dá É de Deus Aí chegou Assim irmão Tive um sonho Que tu vai perder tudo Irmão Deus vai ter que tirar tudo Pra te preparar Pra uma obra Que ele tem pra te ir lá na África Você é do diabo Irmão Você é do diabo Né Porque as pessoas Não gostam De ser contrariadas A carne da gente Só gosta de dizer O que é bom A gente gosta Sempre De estar por cima Então Deus está dizendo aqui Se você quer ter um bom relacionamento Com os irmãos Com todo mundo Você põe isso na cabeça Não seja sábio Os teus próprios olhos Entenda que Deus pode usar qualquer um Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Entenda que na igreja Deus põe membros E cada um faz uma coisa Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Uma vez Um pastor ficou escandalizado com o irmão Diz assim Que barbaridade Pastor Beto Chegou o irmão aqui E queria orar por mim Pra Jesus me curar Você viu Ele é um membro Eu sou um pastor Eu olhei pra ele Assim tu vai ficar doente Pro resto da vida mesmo Porque Deus usa Quem ele quer Este é o princípio Número um Para nós Usufruirmos Daquilo que Deus Deu Da riqueza Que é a igreja Entenda a riqueza Que é a igreja A igreja é uma riqueza Não despreze ninguém O obreiro que despreza alguém Não sabe nada de Deus Não entende nada de igreja Deus usa quem ele quer E nós precisamos uns dos outros Eu gostaria que você dissesse Pro irmão que está do seu lado Você é uma riqueza Pra minha vida Eu preciso de ti Oh glória a Deus Eu preciso de ti Irmão Antônio Preciso de ti Irmão Jorge Oh glória a Deus Aleluia 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 Oh aleluia É muito triste Irmãos Quando alguém Se acha superior Ao outro Só porque As vezes o outro Está chegando na igreja Ele já tem 15 20 50 anos de crente Não Deus usa quem ele quer É um corpo Todos são necessários Ninguém é mais importante Que ninguém Quem é mais importante Quem toca trompete Ou quem toca o contrabaixo Os dois são iguais Quem é mais importante Quem faz o tenor Ou quem faz o contra Os dois são iguais Quem é mais importante Quem prega Quem canta Quem ora Quem jejua Tudo é igual Tudo faz parte De uma engrenagem Tudo faz parte De um corpo Aleluia Glória a Deus Este é o primeiro ponto Para um relacionamento Sadio e cristão Entre nós Dentro da família Dentro da igreja Dentro dos departamentos Da igreja Em primeiro lugar Deixe tocar no meu ungido Mas Saúl Mas Saúl já tinha perdido Um são E ele queria matar Davi Quem tem um são Respeita o são Do seu companheiro Quem é salvo Respeita a salvação Do seu irmão Aleluia Glória a Deus Não se põe Não se põe Não se põe numa atitude De soberania Ele pode ser pastor Pode ser presidente Pode ser encarregado Da congregação Ele sabe que ele está ali Para ser um servo Ele é um servo Ele faz parte De um corpo Ele não é a cabeça Do corpo Quem é a cabeça É Jesus Aleluia Glória a Deus Oh Aleluia Que coisa gloriosa Que coisa gloriosa E cada um Diz a Bíblia E cada um Vai ter Segundo a medida Da fé Que Deus Repartiu a cada um Versículo 3 Continua dizendo A Bíblia Então Se eu tenho Uma medida de fé Não é porque eu seja Melhor do que o outro Se eu sou Diferente do irmão Protáss Levanta a mão Irmão Protáss Aí está a mão Protáss Se eu sou Diferente do Senhor Não é porque eu sou Melhor do que o Senhor Nem eu sou Melhor do que eu É que Deus Me deu a medida E Deus Deu para o Senhor Outra medida Mas quem deu a medida Foi Deus Eu não sou Melhor do que ninguém Ninguém melhor do que eu Deus Deu alguma coisa Para mim Que não deu para você Só isso E eu tenho que Respeitar você Por aquilo que Deus Te deu E você me respeita Por aquilo que Deus Me deu Mas tudo Quem deu Foi Deus A glória De Deus O louvor É de Deus Aleluia Quando você Respeita o que Deus Me deu Você não está Respeitando a mim Você está Respeitando a Deus Que me deu E aí o perigo De alguém tocar Não são de alguém Se alguém toca em mim Não está tocando Pastor Humberto Está tocando em Deus Que me deu Pastor Jorge Tinha que ser um Glória a Deus Aí Deus Foi lá e pegou Esse índio aqui Tudo vai ser o pastor Amém Então eu sou pastor Não por aquilo que eu sou Eu sou pastor Porque Deus Me colocou Essa medida Na minha fé E cada um Escolheu Gilberto Salvador Para tocar o trompete Glória a Deus E escolheu lá o irmão Para ser o tesoureiro O irmão Para ser o secretário O irmão Para ser o pastor De escola dominical Escolheu o outro Para ser o dirigente Do culto Dia de jejum De sábado E assim por diante E eu tenho que respeitar Um santo que está nele Não porque ele Seja alguma coisa Ah mas aquele Mãe falha Não é porque ele é falha Porque ele é perfeito É porque Deus o escolheu E Deus lhe deu Uma medida de fé Amém Primeiro ponto Irmãos Quando a gente entende Isso fica tão fácil A gente é humilde A gente aprende A ouvir não A gente aprende A ouvir uma ponderação A gente aprende A ouvir Uma indagação A gente aprende A ouvir uma crítica Sem ficar brabo Aleluia A gente aprende A ouvir Saber que Deus usa Qualquer irmão Para nos mostrar Alguma verdade Que nós não alcançamos Você está disposto a isto? Amém Está disposto a condesceder Com quem é humilde A não ser orgulhoso? Amém Glória a Deus Este é o ponto fundamental Para uma vida Com Deus E com os nossos irmãos Agora o que o mundo diz? Qual o parâmetro do mundo? É exatamente o oposto O que acontece Se um ministro Da Dilma Se levantar lá E disser assim Ô presidenta Começa Ele disser assim Ô presidente Ela já grita Presidenta Ele diz Desculpe Presidenta Eu discordo Da sua ideia Meu Deus Vai dar um problema sério A Dilma Bater com a mão na cabeça Quem é presidente Sou eu O povo votou Foi em mim Não foi em ti Não é assim? É assim O parâmetro do mundo É este Cada um acha Que é mais sábio E cada um grita mais E cada um bate mais Na mesa Porque o mundo Não tem a questão de Deus Não tem essa ideia De uma ação divina Maravilhosa Poderosa Aleluia Glória a Deus Mas nós estamos aqui Na presença de Deus E temos que entender Que Deus pode usar Qualquer um E temos que entender Que fazemos parte De um corpo E temos que entender Que não podemos Ser sábios Nossos próprios olhos E temos que entender Que Deus vai dar Para cada um A medida da fé Que Ele quer dar Aleluia Oh glória a Deus Oh glória a Deus Você quer ver Uma coisa interessante Que acontece Esses dias Um irmão Falou isso para mim E esse irmão Está aqui E eu vou falar isso Não é para dar indireta Para ele Porque eu já conversei Com ele sobre esse assunto Mas eu perguntei assim Para a irmã Irmão Por que que Foi no culto Terça passada Irmão Por que que o senhor Não foi no culto E ele foi muito sincero E disse assim Pastor Humberto Quer que eu seja sincero? Sim quero Eu não fui no culto Porque eu achei Que o senhor Não ia pregar Né? Então Por que que Por que que as pessoas Fazem assim? Porque a nossa Tendência é essa A nossa tendência É olhar Para as pessoas E nós Às vezes esquecemos Que o dono Dessa obra Não é o pastor Humberto É Deus É Deus Se eu não estiver aqui É Deus Que vai usar o outro O mesmo jeito Ou mais do que Vai usar a mim mesmo Porque a obra É do senhor E quem faz Cada um aqui Ser o que É o senhor Aleluia Tira Deus A vida Irmão Gilberto Salvador O que acontece Ele toca aqui Ninguém sente nada Mas põe esse homem No olho No jejum Na oração Ele toca aqui A gente dá glória A Deus Porque é Deus Aí se ele se orgulhar O que que Deus faz Deus tira ele E põe o outro Vai tocar Então quem está Até meio desafinado lá E o povo vai dar glória A Deus Porque quem faz a obra É Deus Amém? Amém ou não amém? Então pra gente entrar nisso aí A gente tem que fazer o que? Renovar a nossa mente Não podemos ter o parâmetro do mundo Quando alguém vai num show do Roberto Carlos Lá no mundo Pessoa vai lá no show do Roberto Carlos Chega lá O Roberto Carlos não foi Aí chega um e diz assim Eu não sou o Roberto Carlos Eu sou o Humberto Carlos A pessoa não aceita A pessoa não admite Porque o mundo Faz culto da personalidade Mas na igreja Não podemos ter o culto da personalidade Aleluia O pastor Humberto é o pastor Humberto Não porque ele é o pastor Humberto O pastor Humberto é o pastor Humberto Porque Deus está na vida dele E se Deus está na minha vida E faz de mim ser o pastor Humberto Se ele estiver na vida de outro Ele faz a mesma coisa Então a Bíblia está dizendo aqui A obra quem faz é Deus Por isso ninguém pode ser sábio A seus próprios olhos Por quê? Porque o sábio aqui é Deus Aleluia Glória a Deus E cada um vai respeitar o outro Não pelo que ele é Mas pelo fato de Deus Estar na vida dele Eu não estou pregando aqui O desrespeito às autoridades Eclesiastes de jeito nenhum Mas estou dizendo Que você vai respeitar alguém Não porque ele é alguém Mas vai respeitar Porque Deus está na vida dele E segundo a medida de fé Que Deus concedeu Deus escolheu Para aquele ponto Aleluia Glória a Deus Podemos glorificar o Senhor? Eu gostaria de falar Tantas coisas Deste capítulo aqui Que estão fervendo No meu coração Mas as horas passaram Glória a Deus Vamos orar uns pelos outros? Vamos orar pelo nosso irmão? Pegue na mão do seu irmão Irmão com irmã Irmã com irmã A não ser que seja esposa Esposa Pegue na mão do seu irmão Pegue na mão do irmão Pastor Antônio De dois em dois Glória a Deus Aperta a mão dele E diga assim Irmão Eu preciso de ti E tu precisa de mim Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E Deus vai te usar Segundo a medida da fé Que Ele te deu É Deus É Deus É Deus Tudo é Deus que dá Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Você é humilde Você tem que ser humilde Para reconhecer isto Não olhe ninguém assim Por cima dos óculos não Aleluia Deus pode usar qualquer um Para te ajudar Para te abençoar Isto é igreja Isto é o corpo de Jesus Aleluia Glorificado seja o nome de Jesus Vai glorificando o Senhor Vai glorificando o nome do Senhor Vai glorificando o nome do Senhor Vai pedindo o Senhor Me dá um coração humilde Senhor Coração humilde Coração humilde Tira Senhor Tira Senhor Este mal Arranque este mal Arranque este mal Arranque este mal Senhor Arranque este mal Arranque este mal Senhor Que os nossos parâmetros Sejam outros Eu sinto a tua presença Espírito Santo neste lugar Tua presença Espírito de Deus Aleluia